Infelizmente, depois de muito tempo, muita espera, muitos pedidos, eu, como vereador do ano de 2013 a 2016, trabalhamos muito forte ali no bairro Aparecida, no popular bairro Cascaleira, e hoje a nossa equipe foi lá para verificar a chegada da água em algumas ruas no bairro Alí. Importante para aqueles moradores, importante para a população, do modo geral, que vai ter a tão famosa água tratada em sua residência. Confira! Dona Graça, senhora moradora do bairro Aparecida, a empresa Caerde começou a fazer o serviço para chegar a água nas casas de vocês. A senhora é moradora desse bairro. Na sua opinião, vai melhorar depois que chegar essa água? Acho que sim, né? Porque os poços aqui secam no verão, vai ficar melhor para nós, né? Estamos num mês agora, o verão acabou de chegar, entramos num mês de maio, seu poço já tem água, já secou? Ainda não, ainda tem água ainda. Mas todo verão ele seca? Não, ele seca, mas não fica seco de tudo, né? Fica um pouquinho a água só. Agora, depois que chegar essa água aqui, uma água de qualidade, uma água limpa, então a melhoria vai ser para todos, principalmente vocês que vão usufruir dessa água. Acho que sim, para nós é melhor, né? Porque ninguém tem condições para estar pagando o posto, para acabar, né? Sempre. Aqui do meu lado, o comerciante, ele não gostaria de se identificar, ele vai dar sua opinião a respeito dessa obra que está sendo realizada aqui no bairro Aparecida, na principal rua, que é a Avenida José Amor do Reis. Qual a sua opinião a respeito dessa obra? Rapaz, isso aí para mim nem fui, nem contribui, não. Isso aí vai ficar mesmo uma papagadaiada todo o tempo. Vai mudar nada para mim isso aí. Hoje na sua residência, sua família tem poço em casa? Tem poço, e eu vou buscar água lá naquele colégio, primeiro que eu fui um banho ali. Antes de começar a entrevista, o senhor falou que tem uma residência aqui próximo, aqui no bairro. E o senhor falou que há cerca de 4, 5 anos atrás, 5 anos mais ou menos. A Caerge passou lá, colocou o cano, não terminou essa obra, como que foi isso? Tem mais de 4 anos, que nem sinal de desaparecer lá, só colocaram lá, está lá os canos. Se quiser ir lá, só filmar lá, pode lá filmar. Lá, eles colocaram lá e não adiantou nada. Colocaram só para fazer propaganda, acho, para político. Então, da sua opinião, essa água que está sendo colocada aqui, servida a Caerge, para chegar a água na residência vai demorar muito. Ah, isso aí você pode botar aí. Pode vir aqui, daqui a um mês aqui, que eu quero ver se vai estar a água aí. Daqui a um mês pode vir, se tiver água aí. Essa é a sua opinião? É, se tiver daqui a um mês, você pode vir me filmar. Se daqui a um mês tiver água. Pode vir me filmar. Lima, comerciante aqui do bairro Aparecida, ele vai dar a sua opinião a respeito dessa obra que começou aqui no bairro Aparecida na Avenida José Manuel do Reis. Lima, sua opinião sobre essa obra? Bom, bom dia a todos. Primeiro que aqui a água é sempre bem-vinda, né, a água. Mas, na opinião da gente, deveria vir um trabalho completo. Vim que a água, o encanamento da água, deveria correr junto com a parte de drenagem. Porque depois vão gastar de novo dinheiro público, né, de novo quebrando os canos que a Caerge está colocando, né, para depois colocar o asfalto. Então, drenagem, encanamento da água, é uma coisa que tinha que correr junto, trabalhar junto, né. É muito bom o que estão fazendo, mas tinha que vir a drenagem junto e depois o asfalto, porque o asfalto aqui está fazendo muita falta para todo mundo aqui no bairro. Hoje, esse trecho aqui dá uma parte da Avenida Mariana, José Manuel do Reis, onde que vai dar acesso aqui na Amamoré. Muitas vezes, essas ruas que dá paralelo aqui, já é um... vários carros passam por dentro do bairro para desafogar o fluxo que é ali pela Marandreasa, pela Praça de Castro, é isso? Isso mesmo, porque aqui é uma via principal, né, que dá acesso e ligando esse asfalto aqui na BR, inclusive, aqui para a Amamoré do Reino na BR, aqui vai desviar muito, desafogar o trânsito no que segue sentido centro de Porto Velho, que fica muito bom. Asfaltando essa estrada aqui, desafoga a Jorge Teixeira muito. Então, fazendo esse asfaltamento, onde faz a ligação até na BR, tem certeza que as outras ruas paralelas, o fluxo de movimento de carro vai diminuir? Com certeza, porque aqui, mesmo sendo a estrada de chão e o acesso ruim à BR, o fluxo de carro aqui é muito grande, aqui, e asfaltando, com certeza, vai melhorar mais e desafogar o trânsito na BR. Você está assistindo o programa Dofogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.